Júnior tá cheio de evento aí pra gente acompanhar e é uma caixinha de surpresas, né? A gente sabe como é, não tem como a gente saber o que eles vão apresentar. Então por isso que a gente acaba acompanhando todos, mas claro que nem todos vão atender as expectativas, né? É um fato isso. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar um pouco aqui sobre o Summer Game Fest, evento que rolou ontem, dia 8, e sinceramente me deixou um pouco decepcionado, principalmente depois que a gente viu o PlayStation Showcase, que teve Metal Gear Solid Delta, teve Helldivers 2, e esse evento aqui a gente não teve nada de interessante, e aí quando eu digo algo de interessante, é bom que a gente entenda o seguinte, eu tô falando sobre os jogos que a gente aborda aqui, ok? Os jogos de tiro, jogos de tiro tático, jogos de guerra, jogos de espionagem, enfim, jogos nesse estilo aí. O evento teve vários jogos, teve muito RPG, muito RPG genérico, teve jogo indie assim, mais bobinho, jogo de fazendinha, mas a pegada foi mesmo muito RPG. Os RPGs tão bem altos aí, né? E a verdade é que a gente tem tido poucas opções recentemente sobre jogos de tiro, a gente tá sempre assistindo esses eventos aí, a gente vê poucas coisas aparecendo, e quando aparecem, na verdade, são aqueles jogos bem genérico, né? De arminha colorida e tal, esse tipo de coisa. Os jogos realmente um pouco mais sérios, ou de repente até com alguma campanha e tal, com uma pegada um pouco mais séria, tá mais complicado de ver hoje em dia. Foi divulgado alguns dias atrás que esse evento, ele teria quatro grandes anúncios, e aí eu cheguei até a meio que pensar que a gente teria algum shooter e tal, enfim, mas só apareceram os RPGs mesmo, como eu falei. E aqueles RPGs bem genéricos, né? E a gente chegou a comentar aí na live, eu tava com o Razor e tava com o Cross, e a gente chegou a comentar aí que pareciam jogos que foram feitos assim, por I.A., né? Por inteligência artificial, só colocava, sei lá, um texto ali no chat GPT, não sei, pedia um código e o jogo saía pronto, e eles só davam o play, e a programação do jogo tava ok aí, já pra publicar o jogo. Porque a impressão que dá é essa, são jogos sempre muito genéricos, sabe? Os jogos sem personalidade. E esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu sempre peço a ajuda de vocês aqui, curtindo os vídeos, compartilhando, ajudando com doações nas lives, ou se tornando membro, porque esse canal aqui é a resistência, guerreiro. Vocês veem aí, dia após dia, eu desencavando vários jogos desconhecidos pra poder apresentar a vocês jogos bons, mas que não tem visibilidade. Um exemplo aqui, eu tenho recebido muitos comentários falando que não conheciam o Faluja, né? Que eu tenho feito bastante conteúdo sobre ele, só que agora estão interessados em jogar. A ideia desse canal aqui é essa mesmo, trazer jogos que praticamente ninguém fala. Inclusive esses eventos aí, que só mostram jogos genéricos e tal. Uma vez ou outra, que mostram um grande jogo, um jogo que vale a pena ficar ligado. Mas, na maior parte das vezes, são sempre assim, são sempre jogos genéricos e tal. E esses jogos que realmente tem potencial, eles geralmente ficam, sabe, jogados as traças aí, porque geralmente são jogos indie, undergrounds e que não tem visibilidade nesses eventos também. Ou não tem grana pra poder colocar lá, pra poder divulgar. Enfim, esse Summer Game Fest, pra mim, ele foi meio broxante mesmo. Eu ainda vou transmitir aqui no canal o Xbox Showcase, como eu já comentei na live. Isso no dia 11. E no dia 12 vai ter o Ubisoft Forward, que eu também vou transmitir, beleza? Imagino que esses dois eventos aí sejam melhores. No Xbox Showcase, pelo menos um Stalker 2 deve ter. Talvez a gente tenha alguma coisa sobre Perfect Dark. Ou talvez algum outro jogo de tiro novo, alguma 9P. Não sei eu, algum novo indie. Esses eventos aí estão sempre lotados de jogos indie, né? E são exatamente esses jogos aí que a gente quer ver. Jogos tiro, né? Isso que a gente quer ver. Sobre o Ubisoft Forward, é provável que ele tenha informações sobre o The Division 2, sobre o The Division Heartland e sobre Splinter Cell Remake. Talvez até alguma coisa sobre Ghost Recon Over, não sei. Mas as expectativas, com certeza, estão melhores, né? Digamos assim. Sobre o Ubisoft Forward ainda aqui, eu sempre fico com boas expectativas, porque vocês sabem que eu sou fã das franquias da Ubisoft. Então eu sempre fico com boas expectativas para cada Ubisoft Forward todos os anos. E agora a gente tem também esse Summer Game Fest aí, que às vezes aparece alguma coisa ou outra. Afinal de contas, esse evento está meio que substituindo a E3, né? Então, para não pegar muito pesado aqui com o evento, eu não sei se a palavra certa para descrever ele seria decepcionante, né? Porque eu também não estava esperando lá muita coisa sobre esse evento. Mas aí a gente sempre mantém aí alguma expectativa que apareça algum novo jogo indie de tiro, como eu comentei agora aqui. Algum jogo underground. Lembrando aqui que o Ready or Not apareceu num desses eventos. O Thunder Tier 1 também apareceu num desses eventos aí. E como esses eventos são sempre recheados de jogos indie para todo lado, aí pode aparecer um monte de coisa, inclusive jogos de tiro, né? Acho que vale sempre a pena a gente ficar ligado, porque numa dessas aí pode rolar alguma coisa bem interessante e bem inesperada também. Então, eu vejo vocês aí dia 11 no evento da Microsoft e vamos torcer também para aparecer mais jogos de tiro, beleza? Comenta aí embaixo o que vocês acharam desse evento e vamos conversar. Aqui no final eu vou deixar para vocês aí mais vídeos apresentando alguns outros jogos que provavelmente você aí que está chegando por aqui talvez ainda não conheça, beleza? Dá uma olhada lá também. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. Tchau.